O plano era sair daqui pra irmos pra um lugar melhor Comprar as coisas que a gente sempre sonhou Mas olha só o que a vida fez com a gente Mais de cem vezes falou que ia embora, só que nunca foi Depois da briga a gente se abraçava aos dois Eu não pensei que ia ser diferente Briguei, tentei de segurar, não quis perdida Então agora pode pegar e levar tudo Vai lá e quebra a cara pelo mundo Vai, carrega tudo num caminho de mudança E só depois vai ver que fez lambança Não pode carregar nossas lembranças Não cabe num caminhão Vai, carrega tudo num caminho de mudança E só depois vai ver que fez lambança Não pode carregar nossas lembranças Não cabe num caminho de mudança Adição e a lana Adição e a lana Adição e a lana Adição e a lana Briguei, tentei de segurar, não quis perdida Então agora pode pegar e levar tudo Vai lá e quebra a cara pelo mundo Vai, carrega tudo num caminho de mudança E só depois vai ver que fez lambança Não pode carregar nossas lembranças Não cabe num caminhão Vai, carrega tudo num caminho de mudança E só depois vai ver que fez lambança Não pode carregar nossas lembranças Não cabe num caminho de mudança Adição e a lana Adição e a lana Adição e a lana Adição e a lana Adição e a lana